Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, mas tá tendo uma treta imensa agora entre o Valdemar da Costa Neto e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso. O Valdemar deu uma cutucada no Pacheco que rebateu na classe, na categoria. Um negócio assim, se o Valdemar tivesse vergonha, ficaria envergonhado. É que eu realmente não sei se tem porque o Pacheco bateu duro, mas assim, com classe. Eu vou trazer pra vocês aqui, e o Flávio Dino, que ainda é ministro da Justiça, ainda não assumiu como ministro do STF, também comentou sobre a operação da Polícia Federal contra o bolsonarista Ramagem. E o Flávio Dino, claro, agora indicado e já aprovado no Senado, tá tendo que tomar mais cuidado com as palavras, mais moderado, diferente de antes. E também, né, isso é correto da parte dele, até pra evitar de bolsonaristas ficarem aí chiando e reclamando, dando os xiliquinhos. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não tá inscrito. Pô, se puder, faça a inscrição, nos ajude aí, não custa nada, é só clicar e se inscreva. E se você já tá inscrito, dê uma conferidinha se o seu sininho aí tá ativado. Isso é muito importante. Se puder também, deixa like se gostar do vídeo. Mas se não gostar, manda um dislike, comenta. Sua opinião é muito importante. E compartilhe, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vocês devem estar sabendo, eu tenho trazido aqui as notícias atualizadas, tenho acompanhado, enfim, tentado trazer não só notícias, mas também reflexões sobre aquilo que tá acontecendo envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagens. Alexandre Ramagem, que é delegado, aí chefiou a BIM durante o governo Bolsonaro e tá tendo aí, né, investigação. E olha, meio que tá provado que teve espionagem ilegal durante o governo Bolsonaro no período em que o Ramagem era chefe da BIM. Por conta de um, enfim, de um sistema lá que no governo Temer foi comprado. Mas enfim, quem fez o mau uso dele foi no governo Bolsonaro. Mau uso, assim, uso criminoso, diga-se de passagem, né? E tá vazando vários nomes aí de pessoas que foram aí monitoradas, insisto, de forma ilegal. Por exemplo, já divulgaram aí, até quando eu parei pra gravar o vídeo, pode ser que novos nomes saiam. Rodrigo Maia, Camilo Santana. Lembrando que o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara dos Deputados nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. E ficou ostentado em cima de vários pedidos de impeachment. Não aceitou nenhum e tinha ali uma tensão muito forte entre o Maia e Bolsonaro. Então o Maia tava entre os monitorados. Camilo Santana, que na ocasião era governador de Ceará. A promotora do caso Marielle Franco. Poxa, por que o governo Bolsonaro, no seu governo, teve espionagem na promotora do caso Marielle Franco? Também Joyce Hasselman, que era bolsonarista e rompeu com o Bolsonaro, com o governo e virou oposição. Tentou se eleger, não conseguiu. E muitos outros. Então, tá tendo muitas notícias. Olha, isso aqui é escândalo atrás de escândalo. E o Flávio Dino, ministro da Justiça, evitou tecer comentário sobre o mérito da operação da Polícia Federal, realizada então contra várias pessoas. Dentre elas, Ramagem, deputado federal, como eu disse, ex-diretor da ABIN. E disse o seguinte, o Flávio Dino. A lei tem que ser cumprida. Sobre a suspeita de autoridades terem sido espionadas, Dino defendeu o direito constitucional à privacidade. Vejam só, nós temos que lembrar que vigora no Brasil uma constituição que tem como um dos direitos fundamentais a privacidade. E há, em razão disso, uma série de instrumentos e preservação desse direito fundamental. Um deles é o de que, para que haja invasão no que se refere à comunicação telefônica, é preciso que haja um procedimento legal. Então, ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja instituição, tem apoio normativo jurídico para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, analisado, ter sua privacidade invadida. E disse mais, nós não estamos diante de um tema banal, mas crucial, porque fere um direito fundamental. Não sabemos de quantas pessoas isso a investigação vai dizer, mas é importante considerar que isso é uma modalidade de corrupção. Pessoal, isso é gravíssimo. Não interessa o governo. Se o governo Lula fizer isso, não creio que fará. Já pensou? Não, vamos escolher aqui. Não, passa então a monitorar fulano, beltrano, ciclano. O que é isso? Então, sim, tem que ter um motivo. Tem que ter autorização judicial. Não basta vontade. De um ou de outro. E olha, eu não duvido, comentava isso com o meu filho mais cedo, meu filho que é o Fábio, que ajudou a montar os roteiros aqui. Se provarem, como eu acho que vai, que figuras foram monitoradas, enfim, e opa, todas elas aqui, contrárias ao governo Bolsonaro, ou algumas que eventualmente até estavam como aliada, mas já levantando a suspeição do clã de que em algum momento este poderia se afastar, como vários se afastaram e precisavam, então, ter algo na manga contra aquela figura. Eu não duvido que os bolsonaristas admitam isso e arrumem a desculpa de que fizeram isso pelo bem do Brasil. Para evitar do país virar um país comunista, porque os comunistas estão ameaçando as criancinhas e não sei mais o quê. Olha, vamos aguardar, porque se daqui a pouco tiver checkmate, eles podem tentar se ancorar em alguma justificativa para dar um ar de que não fizeram isso, correndo risco, sabendo que era crime, mas por um bem maior. Não duvidem da capacidade de bolsonaristas para arrumar desculpas farrapada para tentar levar a barra do mito. Não, nunca duvidemos disso, viu? E aqui, então, vai dizer, vai resumir um pouco do que está acontecendo, do suposto esquema ilegal de espionagem. Como eu disse, já falei isso aqui no canal várias vezes. Não vou esmiuçar de novo, né? Aí fica o convite para quem não está por dentro acompanhar os últimos vídeos deste canal. Então, Dino, vocês observaram corretamente uma postura menos combativa. Isso tem sido assim desde que ele foi indicado ao STF e ainda mais depois que ele foi aprovado. Ele está correto, né? Não pode ficar dando, enfim, motivo para a bolsonarista ficar dando xiliquinha e chiando nas redes sociais. E no meio dessa bagunça toda, o Valdemarzão da Costa Neto, aquele mensaleiro condenado no mensalão, também quis dar seu xilique, dar seu showzinho e tomou uma invertida, meu Deus do céu, do Rodrigo Pacheco. Matéria do Globo, vai dar uma resumida aqui, dizendo que o Valdemar criticou a entrada da Polícia Federal no gabinete, tanto do Jordi, assim como do Ramagem, afirmando que o presidente do Congresso deveria tomar providências e disse Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro. Duvido. Para mim, o Eduardo Paes só perde essa eleição se fizer muita besteira daqui para frente. Como o Eduardo Paes é muito velhaco, creio e torço para que ele não faça. E se reeleja o prefeito do Rio de Janeiro. Agora, o Ramagem, tudo bem, está lá, até agora como pré-candidato, tem o direito de disputar? Por enquanto tem, né? Se não for parar na cadeia e disputar de lá, já pensou? Enfim, então, eu não acho que o Ramagem possa tirar essa vitória do Paes. Mas o Valdemar está no papel dele aqui de defender o seu partidário. Está certo aqui. Está certo na defesa, mas não nos argumentos. O presidente do PL, diz aqui a matéria, ainda afirmou que a operação da PF era uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. Ô pobre Bolsonaro, hein? E disse É mais uma perseguição do ministro Moraes contra bolsonaristas e a direita do país. Mas isto só corre pelo fato de termos um presidente do Congresso frouxo. O Rodrigo Pacheco deveria agir pelo impeachment dele. A função do Ramagem à frente da BIM sempre foi investigar. Ao Globo, o Valdemar complementou Precisamos acabar com essa pouca vergonha de termos a toda semana deputado tendo a sua casa invadida pela PF e gabinetes devassados. O parlamento está sendo desrespeitado e o Pacheco está sendo omisso. Ô, Valdemar, você gostou quando bolsonaristas foram para o seu partido? Por quê? Foram eleitos surfando na onda Bolsonaro. Isso fez com que o PL aumentasse mais do que dobrasse o número de deputados. Isso faz com que o partido mais do que dobrou para as próximas eleições acessar o fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão, poder para o Valdemar. Vocês me entendem, né? O Valdemar está felizão com isso. Só que isso tem um peso. Tem muitos bolsonaristas encrencados, enrolados até o pescoço com a justiça. Então, agora vai ter que acostumar. É Zé Trovão, Ramagem, Zambelli e muitos outros. Jordi, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira. Essa turma está encrencada. Ela procura, acha. Agora, o Pacheco não foi calado, não. Deu uma no Valdemar que, se ele tiver vergonha, sentiu. Eu não sei se tem. Diz o seguinte, Rodrigo Pacheco. Vejam só a classe. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral. E não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. Isso aqui é uma bandeira que o Pacheco defendeu para limitar. Ou seja, o Pacheco tentou dar uma resposta ao STF. Só que, muitos fingem que está disposto a comprar essa briga, mas não está. Sabe por quê? Porque tem rabo preso. E quem tem, tem medo. Então, tem muita gente que arrota para a imprensa, para a militância, faz vídeos em TikTok. Como se fosse um valente contra o STF. Mas, na hora de articular e de votar, tem medo. Deve à justiça. Então, opa, aí tenta articular nos bastidores. É disso aqui que o Pacheco está falando. Para quem sabe, ele é um pinga letra. E disse mais o Pacheco para acabar de humilhar o Valdemar. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos. Mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema. O Flávio Bolsonaro admitiu depois que sempre foi contra a CPI da Lava Toga. Então, fica nessa conversinha fiada de que temos que enfrentar o sistema e não sei mais o quê. Mas, nos bastidores, como disse o Pacheco, passa pano. E tem um ponto aqui agora que eu duvido que os bolsonaristas vão agradecer ao Moraes. É preciso, hein? Por quê? Porque a Polícia Federal chegou a pedir o afastamento do Ramagem, do cargo. Sabe quem que negou o afastamento? Alexandre Moraes. Vai dizer aqui, por exemplo, a matéria do Metrópolis, que além da busca e apreensão, a PF chegou a pedir ao ministro Moraes o afastamento do deputado Ramagem do exercício do mandato parlamentar. No pedido, a polícia argumentou, olha só, hein? Vai ter sentido. Que o fato de Ramagem ser membro da Comissão Mista de Controle das Atividades da Inteligência, responsável por fiscalizar órgãos da inteligência, seria um risco para a investigação. Aí o Moraes, então, negou e indeferiu o pedido da Polícia Federal. Em sua decisão, o magistrado citou a posição do PGR Paulo Gonê, contrária à suspensão do mandato de Ramagem. Então, e aí, ô Silas Malafaia, que vai dar xerica. Estou até esperando já. Vai agradecer ao Moraes por ter mantido, então, o Ramagem no cargo de deputado enquanto acontecem aí as investigações? Ou vão ficar calados e vão só pegar no ponto que vocês ficam contrariados com o ministro do STF, Alexandre Moraes? Pessoal, então é isso. Fico por aqui. Quem puder espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos mesmo compartilhar nos grupos de zap, mandando no Instagram do amigo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Valeu, gente. Até mais.